FOLIGRELL Oi Eu piquei Desse jeitinho Na festinha é assim Nunca tô de bobeira O clima tá gostoso Só tem mulher solteira O que que é esse? Rola pra cá neném Esse é seu momento Sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Que piquei Velocidade sim O coração batendo no movimento Que fez É de matar o rebolado Dessa mina A melhor que tá tendo Se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O que que é isso? Cola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que pique é isso? Velocidade sem O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina O melhor que tá tendo se der pra enxovar pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Se acaba Ela chamou as amigas Qual que é o jet? Hoje é dia Social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias Conheci numa festinha Ela vai tá, que bom Porque eu fui convidado E desce o uísque com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá Vou lá, vou ter que arriscar Ou não já tenho Ou sim, vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar No carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar No carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Ela chamou as amigas Qual que é o jet? Hoje é dia Social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias Conheci numa festinha Ela vai tá Que bom Porque eu fui convidado E desce o whisky Com gelo De coco Chapei Fiquei bem louco Deu coragem Acho que eu vou chegar Se vai constar Sei lá Vou lá Vou ter que arriscar Ou não já tenho Eu sim vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar No carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar No carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá E pá, 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 pá O papai vai bagunçar Quando o grave faz Bum, bundela desce Bum, bundela desce Quando o grave faz Bum, bundela desce Bum, bundela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica cabum, dá de cabum Dica cabum, dá de cabum Fumaça que sobe, bumbum que desce Umaça que sobe Que bunda é essa De vida Trauvena 17 Daradi Ajates Bum, bum, bum Daradi Ajates Bumbum, bom Taradi Ajates Bumbum que desce Taradi Ajates Bumbum que desce Taradi Ajates Vai meninas, tu gosta né? Aí cê acha que é mentira minha né? Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce, quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce De a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica com a bunda, tá de cabu Dica com a bunda, tá de cabu Bum, 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 fumaça que sobe Bum, 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 fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? De vida, trovena 17 Tarejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja E aí, Mestre Detona, gostaria pra elas, cachorro? E aí, Mestre Detona, gostaria pra elas, cachorro? E aí, Mestre Detona, gostaria pra elas, cachorro? E aí, Mestre Detona, gostaria pra elas, cachorro?